Protocolo para a retomada das corridas de rua em todo o estado de São Paulo. Tá sabendo? Faz o seguinte então. Vem comigo que eu vou te explicar tudo a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Vocês já acompanharam aqui no canal que eu já falei de protocolos que já surgiram ao longo do caminho. Já mostrei um protocolo nacional, já mostrei um protocolo aqui do estado do Rio. Já falei sobre o evento teste que pode acontecer aqui na cidade. E agora chegou pra nós o protocolo da Federação Paulista de Atletismo. Sim, que ele visa a retomada das corridas de rua em todo o estado de São Paulo. Federação Paulista, inclusive, que é ela quem dá o permite. Ela que dá a liberação para as corridas de rua em todo o estado. Você sabia disso? Pois é. Estado de São Paulo, aliás, que é a maior praça das corridas de rua do país. Então, tem um peso esse protocolo. Aliás, na verdade, chegaram foram dois documentos. Um deles é um ofício que trata justamente aí do movimento de retomada para as corridas de rua em todo o estado. E o segundo é o protocolo propriamente dito, protocolo de segurança para execução das provas, treinos, provas de pista. Não só de rua, não. Tem pra tudo. Mas calma aí, segura um pouco. Não tem nenhuma corrida prevista por agora, nesse momento, tá? Mas, Silvio, o que visa esse ofício, então? Bem, ele visa a primeira troca de informações entre a Federação Paulista e as organizadoras de corrida que fazem ou querem fazer as provas no estado de São Paulo. Para poder saber todas as informações, como é que as coisas estão, inclusive, sobre os protocolos. Por isso que é importante esse ofício, esse bate-papo inicial entre todos os envolvidos que querem executar uma prova de corrida. Além de tentar organizar e estruturar um calendário de provas, né? Porque são várias cidades no estado. E, segundo o documento, essa organização começa com data a partir do dia 1º de setembro e finalizando até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, desse ano. Essa que é a janela que eles querem fazer essa estruturação, essa organização. Mas, se tudo tiver certo, tiver o permite, tiver a liberação, a prova, mesmo assim, ela não está liberada. Porque ela depende de alguns fatores, como, por exemplo, a liberação para evento com concentração de pessoas, no caso, as corridas, só está liberada a partir da fase verde no estado. Só que a federação está tentando conversar com o governo do estado para isso acontecer a partir de 4 semanas após a liberação da fase amarela, ou seja, uma fase anterior. Mas, com a adoção de todos os protocolos sanitários, além desses detalhes, tem o mais importante. A prova pode ter liberação com a Federação Paulista, pode ter tudo certo, mas quem dá o ok, quem dá a liberação, quem bate o martelo, é sempre o poder público municipal, de onde vai acontecer o evento. Porque é ele quem vai dar, ou não, o alvará para a prova ser executada. Você não sabia disso? Pois é, a corrida é um evento, e por isso ele precisa de um alvará. E quem dá a ele salvará é o poder público, que, nesse caso, além de exigir, de ele liberar ou não a prova, se ele liberar, ele pode, inclusive, exigir mais normas sanitárias, além do protocolo que eu vou falar com vocês já já. Certo? Então, é o que eu estou falando aqui. Pode dar tudo certo, mas o poder público falar que não, é não. Mas, Silvio, agora que as coisas estão começando a reabrir em algumas cidades do Estado, alguns parques para treinar, é momento de falar sobre prova? Bem, como vocês sabem, as provas não são feitas da noite para o dia. E é importante os organizadores conversarem com todos os envolvidos, com antecedência, para poder, justamente, organizar essa estrutura, tanto do poder público, com o governo do Estado, com a Federação Paulista, para saber como é que as coisas vão funcionar. Porque, por exemplo, se duas provas acontecerem na mesma data, como aconteciam, na verdade, com muita frequência, isso não pode acontecer mais, porque a estrutura já vai estar ali comprometida com um evento. Entenderam a importância? Eles têm que conversar para poder não ter choque de nada. Dito tudo isso, vamos então ao protocolo? Pois bem, lembrando, hein, que é um protocolo da Federação Paulista e nós não tivemos participação na elaboração do documento. Apenas para poder informar a vocês. Então, aproveita aqui agora, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos nos grupos do WhatsApp, nos grupos de corrida, marca o sininho de notificação, porque são vídeos importantes, informativos, que a gente sempre traz para você, certo? Esse protocolo não tem muita diferença em relação aos protocolos já informados aqui por nós, por outras situações. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser comparar um com o outro, pode ficar à vontade. Porém, é um protocolo que tem três páginas, tem muitos detalhes e o vídeo pode ficar cansativo e extenso demais. Vamos fazer o seguinte, então? Eu vou falar alguns pontos importantes que eu vou passando e vou colocar o protocolo na íntegra na tela aqui do vídeo. Assim, se você quiser ver todos os detalhes, só dar um pause no vídeo e aí tirar print, ler um por um. Vamos fazer assim? Porque assim o vídeo fica mais dinâmico, certo? Protocolo para a realização de competições de corrida de rua e eventos correlatos no estado de São Paulo, considerando o impacto do Covid-19. É um trabalho em conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte e baseado em orientações da Organização Mundial de Saúde. E o protocolo é dividido em seis partes. Comunicação e informação. Exibir em local visível na entrada da competição as informações acerca da Covid-19 e das medidas de prevenção. Realizar o registro de todos os presentes para posterior verificação e controle de contaminação. Higienização e descontaminação. Disponibilizar álcool, sabonetes líquidos e locais com água corrente para assepsia das mãos e dispositivo para limpeza e secagem de calçados. Medidas de proteção individual. Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos eventos de treinamento e competição devem usar máscara A. Retirando apenas quando estiver efetivamente correndo, com distanciamento mínimo de 2 metros de outro participante. Incentivar a troca da máscara toda vez que estiver muito úmida, descartando em lixeiras próprias as máscaras já utilizadas. Incentivar que os participantes tragam de casa sua hidratação, carregando-a junto ao corpo sem compartilhar os recipientes. Orientar correta higienização e utilização de dispositivos de desinfecção disponíveis no evento. Orientar que se evite apertar as mãos ou abraçar e tocar a própria boca, nariz ou olho. Orientar a manutenção da distância de pelo menos 2 metros entre outras pessoas, para qualquer situação de competição e premiação. Medidas de proteção coletiva. Orientar que não se leve mochilas e ou acessórios que demandem cuidados, com exceção de garrafas de água ou squeezes. Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar o espaço de competição, não autorizando a entrada de pessoas, tanto atletas quanto colaboradores, com temperatura de ou acima de 37,8 nos locais de treino e competição. Os grupos de risco, maiores de 60 anos, atenção, cardiopatas, doentes, pulmonares, crônicos, etc. não poderão participar das corridas que porventura ocorrerem entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2020. Garantir controle de acesso aos sanitários, além de informar de forma bem visível o número de pessoas que podem acessá-lo simultaneamente, respeitando a limitação de 6 metros quadrados por pessoa. E agora vem o item mais extenso, que é a adequação dos locais e formas de prática para a competição. Os locais devem abster-se de usar cancelas ou catracas que obriguem o uso das mãos para permissão de entrada. As superfícies tocadas com mais frequência devem ser higienizadas rotineiramente. Todos os fluxos dentro do local de competição devem ser unidirecionais, ou seja, marcar as setinhas, colocar gradil e etc. Reduzir a quantidade de pessoas nos locais fechados ou ampliar o tamanho das tendas, de modo a garantir 6 metros quadrados por pessoa. Devem ser disponibilizadas lixeiras coletoras de material infectante devidamente identificadas por todo o evento. Devem ser disponibilizadas máscaras na largada para participantes que eventualmente tenham que trocar sua proteção e não tenham reserva, bem como próximo à chegada. Garantir a atuação de brigadistas durante a largada e chegada para evitar aglomerações. Deverá ser garantido o atendimento de participantes portadores de necessidades especiais nos eventos. Atenção com horário exclusivo e autorização para pessoas com transtorno do espectro autista realizarem a prova sem máscara. Reduzir ao mínimo as equipes técnicas que acompanham os atletas e praticantes. A entrega das medalhas deve ser organizada a garantir o distanciamento de 2 metros sem cumprimento. E tanto as pessoas que farão a entrega quanto os atletas devem estar com máscara e sem contato físico. As largadas em ondas de até 30 pessoas com distâncias entre os pelotões de no mínimo 2 metros. Inscrições online ou em locais distintos aos da competição para evitar aglomeração. Certificar-se que antes e durante a competição todos os envolvidos estejam cientes do protocolo de segurança e planilha de risco da OMS. As entregas de hidratação, alimentação, chips de cronometragem e ou kits devem ser realizadas em embalagens individuais, devidamente higienizadas e desinfectadas. Entregas de forma a não gerar aglomerações. Restrições no número de participantes por prova, com limite estabelecido pela Federação Paulista e Prefeitura Municipal da cidade onde ocorreram eventos. Mas com as seguintes estimativas. Mil pessoas em agosto, até 5 mil pessoas em setembro, até 8 mil pessoas em outubro, até 12 mil pessoas em novembro e acima de 15 mil pessoas em dezembro. Pelotão de elite que largará a frente dos demais com até 30 pessoas e aferição dos primeiros colocados a partir do tempo cronometrado. E além disso, o documento finaliza dizendo que todas as informações que estão aqui no protocolo, elas podem sofrer inclusive inclusões das secretarias municipais, estaduais, do Ministério da Saúde. E inclusive podem incluir e retirar alguns pontos desse documento. Então ele é um documento que não vai ser eternamente dessa forma. Ele pode ter inclusive alterações para melhorar a situação de acordo com a necessidade de cada local. Bem pessoal, esse então é um documento da Federação Paulista de Atletismo, que foi feito em conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, com as orientações da OMS. E nós não temos participação nenhuma na criação desse documento. Apenas em respeito a você, nós estamos divulgando esse documento, que é importante todo mundo saber das informações, ainda mais nesse momento. Como sempre, a gente passa para vocês aqui. Certo? E aí, corredores? O que vocês acharam desse documento? Coloca nos comentários aí, vamos bater um papo sobre isso. O diálogo é importante para eles saberem como é que estão as coisas, né? Inclusive, galera de São Paulo, me fala como é que está o sentimento aí na cidade onde você mora. Não só na capital, porque São Paulo é bem grande. Coloca nos comentários aí, vamos bater um papo sobre isso. E você, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos WhatsApp para todo mundo ficar sabendo. Inclusive, organizadores de prova que você conhece, de repente não estão sabendo que as coisas estão começando a caminhar. É importante a retomada das corridas com segurança. Certo? Se tiver risco, não vale a pena. Acompanhe nosso programa nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no Strava. Tudo é programa e uma quilometragem, sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa e uma quilometragem, tudo junto. Para curtir sua foto bacana lá, que você marcar a gente, dar aquela moral no Instagram. Acompanhe também nossas postagens dos vídeos na TV Max Rio, das melhores coberturas de provas. Ô, saudade! Está aparecendo aqui embaixo os horários e os dias das exibições dos vídeos. Se você está buscando aí um novo tênis, temos um cupom de desconto na loja CORRER. Está aparecendo aqui embaixo, ó. Cupom quilometragem. Leva na Morezinha o desconto. E se você busca aí suplementos alimentares para as voltas dos treinos, tem cupom de desconto também. Está aparecendo aqui embaixo. Uma parceria com a Ducks Nutrition. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.